Treinamento para prevenir lesões nos isquitibiais. De todas as lesões relacionadas à marcha, estiramento nos isquitibiais tem a maior taxa de recidiva, com mais de um terço dos atletas lesionados sofrendo uma nova lesão nas primeiras semanas que se seguem ao seu retorno à prática esportiva. Os isquitibiais é um grupo composto de quatro músculos posicionados na parte posterior da coxa. É importante entender as várias funções destes músculos no ciclo da marcha, para construir uma reabilitação focada ou um plano preventivo. O músculo mais comumente lesionado do grupo é o bíceps femoral, representando 53% de todas as lesões dos isquios. Durante um movimento balístico, em que o músculo alonga além da conta, afeta de maneira mais frequente o semitendíneo e o semimembranáceo. O estiramento clássico, aquele que ocorre enquanto se está dando um sprint, afeta mais frequentemente o bíceps femoral, pois existe uma demanda excêntrica e extrema nos isquios para estabilizar o joelho e a pélvula. A falha em preparar adequadamente estes músculos irá aumentar as chances de um estiramento. Então, quais seriam as intervenções práticas que podemos utilizar? Na ordem das intervenções, deveríamos sempre restaurar primeiro o alinhamento pélvico e a respiração. O exercício de respiração chamado 90-90 treina a retroversão da pélvica através da facilitação dos oblíquos e do diafragma. Uma vez que é demonstrado competência neste nível, progride-se para posições mais desafiadoras na sequência desenvolvimental, base da filosofia vinda da República Tcheca, chamada DNS. Quando se prescreve exercícios de força, tendo em mente a reabilitação e a prevenção de lesões, é importante considerar os mecanismos que frequentemente levam às lesões dos músculos posteriores. Um treinamento adequado faz com que as lesões nos riscos sejam quase que preveníveis. Assim, os exercícios para fortalecimento mais utilizados são levantamento terra unilateral, fornece uma verdadeira força funcional para a cadeia posterior. Exercícios de flexão de joelho no slide, usando a fase concêntrica e a fase excêntrica. Por causa da sua habilidade de treinar a co-contração apropriada dos glúteos e dos isquios, estas variações de exercícios são bastante valorizadas por treinadores esportivos. Skips e exercícios de aceleração são grandes exercícios que ajudam os atletas a entenderem como efetivamente transferir a força do solo. Empurrar e puxar o trenó é a melhor ferramenta para reforçar e preencher a lacuna entre o treino de força e a aceleração. Se você gostou, leia o artigo completo e compartilhe com os amigos. Nos siga nas redes sociais e fique ligado na agenda do Instituto Fortes. Até breve!